O governo autorizou através do despacho presidencial nº 247-23 de 18 de outubro um empréstimo junto da banca local no valor de 111,6 milhões de dólares para a construção das valas de macro-drenagem e estabilização das encostas do Morro do Chizo na província de Cabinda. De acordo com o documento, o valor do empréstimo é destinado à primeira fase da obra. A ministra das Finanças foi delegada a competência para negociar e assinar o referido contrato. O governo vai proceder à alienação de 21 imóveis de natureza habitacional e comercial integrados no domínio privado do Estado, que se encontram em situação de disponibilidade localizados no Mussulo e Talatona, em Luanda, bem como nas províncias de Benguela, Uambo e Kwanza-Sul. Segundo o presidente da República, os referidos bens são desnecessários à prosseguição de fins de interesse público, não sendo, por isso, uma especial conveniência para a sua manutenção no Estado. Os preços do petróleo negociavam hoje em baixa, com os investidores atentos a novos desenvolvimentos no conflito no Médio Oriente. O Brent, em Londres, perdia 0,93% para 91,30 dólares por barril, enquanto, em Nova York, o S-Texas Intermediate reduzia 0,49% para 87,65 dólares por barril. No mercado internacional, a gasolina era comercializada ao preço de 2,35 dólares por galão no início da sessão de hoje, representando uma desvalorização de 0,65% face ao dia anterior. Os principais índices bolsistas europeus negociavam em baixa durante o período da manhã. O índice referência do continente, o Eurostock 600, perdia 0,330% para 432,30 pontos, altura em que se registavam quedas nas bolsas da Alemanha, França e da Inglaterra. De acordo com os dados da Bloomberg, até perto do meio-dia, a taxa de câmbio média de referência situava-se nos 825,929 quanzas por dólar e 863,585 quanzas por euro. Já em relação à moeda sul-africana, o câmbio situava-se nos 43,230 quanzas por rande. O preço unitário de fecho das ações do Banco Angolano de Investimentos, BAE, na sessão de hoje, foi de 30.990 quanzas, a mesma cotação verificada na sexta-feira. Não houve alteração no preço das ações do Banco Caixa Geral Angola, sendo que a cotação de fecho foi de 14.000 quanzas. Seremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. E aí